Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem um bate-papo com André Dabaceno, que apresenta o espetáculo 30 Anos de Humor no Porto Verão Alegre. Você confere ainda duas mostras do quarto prêmio do Instituto Estadual de Artes Visuais. Tem também música ao vivo com o Trio Mandê e a gente começa com Artes Visuais. Está em cartaz no Museu da URGS a mostra As Meninas do Quarto 28, com desenhos feitos por meninas judias que presenciaram a Segunda Guerra Mundial. O poder da arte em tempos adversos. O Museu da URGS recebe uma mostra que resgata parte da história do Holocausto em um gueto na então Tchecoslováquia. São cerca de 50 desenhos, colagens e aquarelas das meninas judias que foram lá confinadas. Um dos destaques é a réplica do quarto, de 18 metros quadrados, em que elas viveram entre 1942 e 1944. Embora existam muitos filmes e muitos livros sobre o Holocausto, sobre essa situação toda, sobre Terezinha são coisas mais recentes. A partir desta mala encontrada e dos desenhos é que a gente está sabendo do que acontecia lá e da diferenciação desse espaço que era o gueto. A exposição é adaptada do livro homônimo escrito pela jornalista alemã Anelore Brenner. A escritora foi procurada há pouco mais de 10 anos pelas sobreviventes, que queriam homenagear os educadores e colegas de quarto que se foram. Nem todos os nomes das 60 meninas do Quarto 28 são conhecidos. Muitas foram deportadas aos campos de extermínio. Quinze sobreviveram. Elas tinham, sim, acesso à instrução, porque nesse campo de Terezinha de Estado, também prisioneiros, tinham vários compositores, artistas plásticos, educadores, professores, cientistas, né? E então, esses adultos se mobilizavam para dar aula clandestina às crianças, né? Ela fala de um aspecto do Holocausto que mostra também, além dos terrores do Holocausto, o lado humano, certo? Então, ela está mostrando que a importância da educação, certo? Onde, como eu falei, os prisioneiros, eles deram valores humanos, educação, carinho. E qual a importância para o Brasil? Aqui no Brasil, em situações totalmente diferentes, nós temos crianças também, né? Que são abandonadas, que estão em situações adversas, né? E tem instituições e ONGs fazendo o papel que esses educadores fizeram lá atrás. As meninas fizeram esses desenhos orientadas por uma professora também prisioneira do campo, que percebeu que a arte poderia ser uma ferramenta terapêutica. Hoje, ela é tida como uma das precursoras da arte-terapia. Em 1944, a professora foi deportada para Auschwitz, onde morreu, mas antes colocou os desenhos em duas malas que foram encontradas anos depois. Essa exposição permite vários recortes, que a gente possa ler do ponto de vista histórico, artístico, da amizade, do respeito. Mas eu gostaria de mostrar uma pessoa em especial, que é a professora Friedel Diker-Brandeis. Nós consideramos ela a mãe da arte-terapia no mundo. Ela foi a artista plástica que foi responsável por manter as crianças unidas, fortes, com a moral elevada. Através dos desenhos, ela conseguiu passar para essas meninas essa ideia de que elas poderiam sonhar num mundo melhor, que elas poderiam sonhar que a guerra ia terminar e que elas estariam aptas a voltar para as suas famílias. A situação que elas se encontravam com fome, frio, sem família, o colorido deles, a esperança que eles transmitem, né? Então, eu me ponho no lugar de uma dessas meninas e eu fico pensando, nossa, esses desenhos realmente, eles dão esperança que o amanhã vai chegar e a vida vai voltar à normalidade. Eles me mostram técnicas da Bauhaus, que foi o que a Friedel aprendeu com o Paul Klee, com o Kandinsky, com o Johannes Iten, e que ela passou para as meninas. Então, quando a gente vê que no gueto de Tereza Stades existiam artistas de verdade pintando coisas tristes, deprimentes, para baixo, que eram realmente a realidade, a Friedel ter mostrado para essas meninas um outro lado, eu acho um grande ato de heroísmo. E agora vamos falar de Porto Verão Alegre. O nosso convidado é André da Macena, que apresenta o espetáculo 30 Anos de Humor, amanhã e sexta-feira, no Teatro da Ritz. Tudo bem, André? Tudo bom, beleza. Satisfação estar aqui de novo, na nossa querida TV. Nessas três décadas, o que mudou no humor? Mudou bastante. Mudou as pessoas que fazem humor e mudou o estilo de humor. Assim como três décadas antes, tinha humor diferente, que era lá o humor de quem começou o stand-up no Brasil, Zé Vasconcelos, fazendo Eu Sou Espetáculo, Teatro Panamon em São Paulo, em 1956. Olha que maravilha. Antes disso, Mazzaropi já fazia stand-up, mas no circo. E a coisa vai mudando, vai mudando. O Chico Anís tem uma frase muito legal, que o Chico diz assim, não existe humor moderno e humor antigo. Não, existe só dois tipos de humor, não conseguirem inventar o terceiro, que é o humor com graça e o humor sem graça. Então, o humor com graça, ele perdura. O humor sem graça, desaparece, evapora, é volátil. E no caso desse espetáculo assim, que roteiro é esse? O roteiro eu conto desde o início de sala de aula, me formei em engenharia civil, aí o brinco de Deus me ajudou, eu fiquei desempregado, por isso eu fui para a sala de aula. E na sala de aula eu trocava silêncio dos alunos para eu poder dar aula de matemática, que é um negócio pesado. No final, faltando cinco minutos, eu fazia. Ou uma imitação, eu contava piada. E, graças a Deus, foi um grande sucesso. E aí começa a minha carreira na sala de aula. Inclusive, o meu personagem, que é o carro-chefe do show Magro do Monfa, surge na sala de aula. Ele foi criado na sala de aula, inspirado em alunos? Não, era um aluno do bairro Monfim, que era completamente louco. Ele era pirado com lógica, era um negócio bacana. Ele falava os maiores absurdos com lógica. Então, assim, eu ensinei a equação do segundo grau e tal. E daí, Magrão, qual é a forma de Báscara e Bagra? Se não me falha a memória, eu acho que eu não me lembro, velho. Aí ele vira assim. Mas o meu raciocínio, lógico, é super rápido, né, prof? Geralmente é tudo errado, mas pelo menos é rápido, né? Mas qual é a vantagem de raciocinar rápido, se está raciocinando errado? Não, que tem uns colegas meus, que eles demoram 50 minutos para tirar um zero. Eu, em 13 minutos, já tirei o meu. Vou embora mais cedo para casa. André, o Magro do Monfa, ele fez sucesso nacional. Sim. Um personagem tipicamente de Porto Alegre. De Porto Alegre. A gente está acostumado a ver personagens do Nordeste, né? Sim. No humor brasileiro, mas um personagem gaúcho que não é um gaúcho tradicional já é um pouco mais difícil de ver, né? Já é um Porto Alegre, né? Não é aquele gauchão tradicional, porque eu vou pegar a espor e tal. Não. Já é o Bagra, né? E o Carioca e o Brasil, não sabia dizer, eles adoram o nosso sotaque. Tanto é que eu, no Rio de Janeiro, eu abri a boca e os caras falam, ah, é o Magro do Monfa. Dizem, mas vem cá, mas o meu personagem Bagra e o negócio é o seguinte. Aí, se eu estou aqui, eu falo o Bagra e o negócio é o seguinte. Mas, para mim, é a mesma coisa. O nosso sotaque é tão forte que o Magro do Monfa e uma pessoa normal, sem falar, que nem o Magro do Monfa, para eles é a mesma coisa. De tão forte, é que nem tu pegar um nordestino falando, um baiano, olha o bichinho. Eu fui lá, eu estava ali, encontrei o fulano, o fulano, para ti o fulano e o fulano. É a mesma coisa, é um baiano falando. Nesse espetáculo, mais de 20 personagens. Aí, eu vou fazer mais de 20 personagens. Eu tenho as imitações nacionais, Silvio Santos, aí entra o Alexandre Frota, aí o presidente Lula, aí vai os personagens daqui, o Santana, o Lauro Quartes fazer uma homenagem, o Rui, os personagens todos que fizeram parte desses 30 anos e os textos que fizeram parte da carreira. Vai estar tudo no espetáculo, eu contando a história. Aquilo que eu te falei que é bacana, que aconteceu, eu convivi com a velha guarda do Moro Brandão, filho Walter Dávila, Zé Vasconcelos, o Chico Anísio, o Mestre e tal, e a nova geração, que é o Fábio Pochá, que é o Marcos Vera, que é o Bruno Mazéu, filho do Chico, o Leandro Rassum, Nelson Freitas. Eu tive a oportunidade de conviver com essa turma no Zoga, na minha volta para a Globo, e lá atrás, em 93, com a velha guarda do Moro. Então, eu tenho 500 mil histórias de todo mundo, são dois estilos de, tipos de humor completamente diferentes, mas sempre dentro daquela linha que eu te falei que é bacana, que você tem que ter graça, senão você está liquidado. André, sucesso aí na sua temporada, lembrando então que o show André Damasceno, 30 anos de humor, acontece amanhã e sexta-feira, 9 horas da noite, no Teatro Dan Riggs. E boa notícia agora, o teatro, o Shopping Praia de Belas, voltou a funcionar hoje, pode comprar o ingresso lá, direto para amanhã, antecipado. Bem, mais uma dica, os trabalhos dos artistas, Rogério Severo e Natália Schuh, estão em cartaz na Casa de Cultura Marequintana. As mostras são resultado do 4º prêmio do Instituto Estadual de Artes Visuais. O artista visual Rogério Severo mostra na Galeria Augusto Meyer o trabalho Arquiação. Nas obras, um manejo de materiais com os quais tem uma afinidade, faz um arranjo elaborado com objetos e linhas. Eu utilizo vários tipos de materiais, vamos dizer, e eles, de alguma forma, eles são pensados que eles possam se desdobrar no espaço, eles possam ocupar o espaço de uma maneira que eu faça no próprio lugar, né? Então eu uso, tipo, uma vara que ela é telescópica, assim, né? Daí eu posso estender ela, diminuir, mais ou menos pensando nisso, pensando em chegar no lugar e adaptar o trabalho, né? Fazer, conceber no espaço mesmo. Eu sou natural de Uruguaiana, né? Na beira do Rio Uruguai, lá. Então eu acho que a gente tem essa ligação muito grande com o rio, com a pesca. Eu acho que sempre tem a ver com a infância, né? Eu acho que todo trabalho ele tem uma ligação, uma memória. Aí eu observando os materiais e trabalhando com a infância. Eu reconheço esses objetos, essas questões ligadas à tensão. E ao traço, a linha, né? E, vamos dizer assim, eles têm o potencial que eu preciso para gerar uma instalação, né? Para gerar um desenho. No espaço Maurício Rosenblatt, Natália Schuh traz à mostra outra imagem. Em preto e branco, a combinação de foto performances aborda a tradução da fotografia e sua relação com os textos. A ideia é que são fotografias de foto performance, que elas são apresentadas junto com o texto descritivo da imagem. E esses textos, eles surgem de diversas formas, assim. alguns são descrições de um trabalho da Francesca Woodman, que é uma fotógrafa, tirados da Wikipedia. Alguns são textos que eu escrevo e depois eu crio a imagem. E alguns vêm da imagem, eu descrevo a imagem e depois crio outra imagem em cima. Eu acho que eu sempre me interessei pela questão de uma descrição de uma imagem, assim. De tu ler um texto e vir uma imagem na tua cabeça. De tu falar, como é que tu fala de um trabalho de alguém, descrever numa imagem. Então, o princípio foi esse texto, assim. Ou uma imagem que tu veja e daí tu queira descrever. O meu trabalho, normalmente, ele tem uma parte anterior, assim, de elaboração. Sempre muito longa, assim, de planejamento das fotografias. Elas são todas encenadas. Não são feitas na hora, assim. Sem nenhuma... Então, tipo, eu tenho todo um planejamento, um processo de conceito do que eu vou fazer. E daí, depois, eu faço as fotografias de uma pessoa, assim. Acontece amanhã na Cinemateca Capitólio um encontro para esclarecer linhas de financiamento do Prodave para TVs públicas do Fundo Setorial do Audiovisual, com recursos de 12 milhões de reais. O objetivo é dialogar com a produção audiovisual independente, coletivos e pontos de cultura do Rio Grande do Sul. O encontro acontece a partir das nove e meia da manhã e é aberto a todos os interessados. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já com o Musical Vivo com o trio Mandê em um instante só. do Fundo Setorial do Rio Grande do Sul. Se teu corpo se arrepia e sentires também o sangue ferver se a cabeça viajar e mesmo assim estiveres num grande astral Se ao pisar o sol o teu coração disparar Se entrares em trans e ceseu da religião Se comer esfungir que zaca bofete de carapau Se rua anda te encher de emoção Se o povo te impressionar demais É porque são de lá os teus ancestrais Pode crer no aché dos teus ancestrais Pode crer no aché dos teus ancestrais Se teu corpo se arrepia e sentires também o sangue ferver Se a cabeça viajar E mesmo assim estiveres num grande astral Se ao pisar o sol o teu coração disparar Se entrares em trans e ceseu da religião Se comer esfungir que zaca bofete de carapau Se a lua anda te encher de emoção Se o povo te impressionar demais É porque são de lá os teus ancestrais Pode crer no aché dos teus ancestrais Pode crer no aché dos teus ancestrais Oh 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 E mesmo assim estiveres num grande astral Se ao pisar o solo teu coração dispara Se entrares em transe e se sedar que eligião Se comer esfungir, quizá, cafete de carapal Se lua anda te encher de emoção Se o povo te impressionar demais É porque são de lá os teus ancestrais Pode crer no axé dos teus ancestrais Pode crer no axé dos teus ancestrais Hoje a gente recebe o Trio Mandê Que se apresenta nesta quinta-feira No Espaço Cultural 512 Sejam bem-vindos, Thiago, Roberta e Diogo Bom, a ideia é pesquisa nessa música mais ancestral brasileira É isso? Que vem de longe, inclusive Exatamente Nós fizemos uma pesquisa para trazer o culto africano A nossas raízes Fazer uma grande homenagem ao povo negro Que faz parte da nossa trajetória aqui também do grupo Bom, e esse repertório aí começa a buscar onde tem essa música afro-brasileira Ela é composta já há muito tempo e ela continua tendo repercussão na música brasileira até hoje Exato, a ideia é buscar essa música de raiz e misturar com a coisa contemporânea E por isso o uso da guitarra, o cajon, enfim A gente tem descoberto bastante artistas interessantes aí Para mim foi uma descoberta, acho que o pessoal também Bastante, a gente aproveitou bastante essa pesquisa Tem bastante coisa acontecendo e o pessoal tem usado bastante a mistura até De misturar afro-beat com samba, com ijexá, aquela coisa toda E a gente embarcou nessa onda aí A próxima música, a gente, quem é? É Kiko Denutti, chama São Jorge Então vamos escutar aí, por favor Ótimo Guerreiro é no lombo do meu cavalo Bala vem, mas eu não caio Armadura é proteção Avanço, soube a noite iluminado Luto sem pestanejar E rumbo sem me esforçar Aguardo em são Aqui eu bai a fumaça do meu cigarro Cego o olho do soldado que pensou em me ferir Com um sorriso derrubo uma tropa inteira Mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir O gole da cachaça esguicho no ar Chorando na labura Só corrente se quebrar E o golpe do destino Esse eu sinto, mas não caio Guerreiro é no lombo do meu cavalo 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 Bala vem, mas eu não caio Armadura é proteção Avanço sob a noite iluminado Luto sem pestanejar Lugo sem me esforçar A guarnição Aqui eu vai a fumaça do meu cigarro Cego o olho do soldado Que pensou em me ferir Com um sorriso derrobo uma troca inteira Mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir O cole da cachaça, esquicho no ar Chorando na labuto, só corrente se quebrar E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio Guerreio, é no lombo do meu cabalo 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 Estação Cultura recebeu do Trio Mandê Que se apresenta na quinta-feira às 10 horas da noite No Espaço Cultural 512 Bambucha, Diogo, por favor, dá um toque pra nós Desse repertório, como vai ser esse show Principalmente que ritmos vocês apresentam lá Tipo, entre uma série de ritmos, né? Sim, é uma série de ritmos A gente costuma usar, a gente gosta de usar samba, gosta de usar egexá E são ritmos que eles têm matriz africana, né? E são usados agora A gente faz a releitura usando guitarra e usando carrom Que são instrumentos não tradicionais no samba E não tradicionais no egexá Que a gente acaba aproveitando pra fazer essa mistura De usar nos ritmos brasileiros os instrumentos que não são eventualmente usados Mandando uma modernizada nessa tradição E no palco, só vocês ou tem algum convidado? Como é que vai ser essa apresentação? Geralmente nós trazemos alguns convidados Nós tivemos já o Franco Savadoretti Que faz flauta com a gente Infelizmente ele não pôde estar aqui hoje com a gente O Lico Silveira já fez participação com nós Nós estamos agora com, a partir de março Fazer uma grande festa E trazer outros convidados O pessoal tem gente maravilhosa em Porto Alegre Que pode também contribuir com o nosso trabalho E a gente tem essa ideia A partir de março já vai engrenar com músicas novas Com o nosso repertório também já autoral Que a gente quer já incluir também a partir de março Excelente Bom, lembrando também que vocês têm uma página no Facebook Tem também um canal no YouTube Onde estão acrescentados vídeos e coisas novas de vocês ali Então mais uma vez lembrar Triumandê, nessa quinta-feira A partir das 22 horas no Espaço Cultural 512 é com o som dos três aqui Que a gente encerra o Estação Cultura de hoje E nós voltamos ao vivo amanhã A partir das 11 da manhã Posso agradecer? O pessoal, a Clau que ajuda no figurino As meninas da Afrodite que fazem os brincos A produção, Maria, Bia A Micheline que faz a make Só para agradecer o pessoal Que nós somos uma grande equipe Então vale a pena Agradecer esse pessoal Bom, com certeza A galera fica muito bem representada Escutando a música de vocês Com certeza, obrigada Obrigado, obrigado pelo convite da TVR Seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar O ponto de sereia Ô Janaína, quando eu tô feliz Eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Ô Janaína, quando eu tô feliz Eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo E é no seu colo que eu afogo a minha sede Quis te pescar, mas caí na sua rede Deitar com fios de cabelo emaranhado Moro no mar e hoje eu sou teu namorado E é no teu colo que eu afogo a minha sede Quis te pescar, mas caí na sua rede Deitar com fios de cabelo emaranhado Moro no mar e hoje eu sou teu namorado Seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar O ponto de sereia Seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar O ponto de sereia Ô Janaína, quando eu tô feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Ô Janaína, quando eu tô feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Ô Janaína, quando eu tô feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Ô Janaína, quando eu tô feliz eu choro Ô Janaína, eu tô feliz